Música 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 Nesta Eucaristia estão alguns grupos a participar que se fizeram anunciar da Dicese Braga, a Carquese da Paróquia de Santa Maria de Covêlo, a Paróquia de São Miguel Vila das Aves e a Paróquia de São Salvador de Amaz. Da Dicese o Amigo, a Paróquia de Santo André de Souzeiro, da Dicese Líria Fátima, o Juileu das Bocações, da Dicese do Porto, a Casa do Povo, da Comunidade de Itarães e a Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda. Também o grupo dos colaboradores da Adoração Noturna do Santíssimo Sacramento do Santuário de Fátima e a nível nacional a Companhia de Engenharia 3530 de Moçambique, a 2ª Companhia do Batalhão de Caçadores 4518 da Guiné, a Companhia de Arquilharia 527 da Guiné e também a Família Nacional Marista, Colégios, Lares e Casas de Formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém! O Senhor está já confusco e está no meio de nós. Amém! Amém!